Coloque a moeda dentro da casinha sem tocar nela e você só pode mover 3 palitos. Esse puzzle é bem legal e ele é um puzzle de lógica. Então pause o vídeo e tente encontrar a resposta antes de eu dar a resposta. Enquanto isso, já se inscreva no canal, pois isso ajuda muito o meu canal a crescer e trazer mais conteúdos para vocês. E comente aí embaixo se vocês gostaram desse puzzle e se vocês querem mais puzzles. Agora sim, provavelmente vocês já devem ter pausado, então vamos para a resposta. Então aqui, se vocês pensaram em mover os palitos assim para conseguir encaixar aqui em cima, você vai ver que vai sobrar dois palitos aqui, por exemplo, ou um. E você tem que fazer uma casinha de novo. Então, essa é uma resposta errada. Aí vocês podem estar se perguntando. Se eu não posso mexer nenhum palito desse jeito, que não pode formar uma casa, então como que eu faço? Então agora sim vai ser a resposta. E a resposta só pode funcionar porque a moeda está nesse cantinho aqui. Vamos lá? A resposta é a seguinte. Você vai ter que pegar esse palito aqui e você vai ter que tirar ele. E agora você vai colocar ele nessa posição aqui. Parece bem estranha, mas eu não estou tocando na moeda e eu só movi um palito. Agora você vai pegar esse palito aqui e você vai colocar ele nessa posição. Talvez ainda para alguns já podem ter entendido a ideia e para outros talvez não. Mas aqui o que vamos fazer é mover esse terceiro palito desse jeito. E aqui formou uma casa na vertical e essa é a resposta do puzzle. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e faça o que eu falei lá no meio do vídeo. Comente aí e tudo mais. Eu espero vocês nos próximos puzzles. Falou!